Ah Javi, vou entrar na cidade, ver vocês vêm. Aí eu tô de mochila improvisada, blusa preta e gorro preto. Certo. Os caras tão de verde, eu acho que os dois tão de verde. Ah, estão vindo, estão vindo, estão vindo. Qual direção? Na direção vai passar aí na porta aí velho, estão me seguindo. Vamos passar aí daqui, ó, daqui agora, agora vamos passar aí. Na frente da casa aqui? É. Tô passando aqui embaixo. É você que tá aí embaixo aqui? Não, não, pode meter bala se tiver aí. Peraí, peraí. Estão atirando nos zumbis aqui. Na casa do lado aqui. Vou entrar, vou entrar. Eu vou entrar nessa casa aqui, ó. Estão andando nas casas, ó. Tô na igreja aqui. Matei um, matei o armado. Boa. Cuidado, eu acho que os dois tão armados. Vem, vem pra cá. Tá. Tá no qual casa? Casa vermelha da bica. Ele tá com uma... Caralho, quase matou o outro, velho. Tá aí, tem na porta aí. Tô vendo. Ele tá com uma K-74. Ele tá com uma magna, esse outro. Tá ali no atrasinho, tá ali no atrasinho. Tá. Quem atirou de silenciado? Foi ele, foi ele, foi ele. Então, são mais. São mais. Tá do lado da casa, tá do lado da casa. Na saída, do lado da casa. Tô vendo, tá me vendo aqui. Vem a esquerda. Tem mais de... tem mais dois ainda. É. Você matou? É. Vai ver se ele tivesse uma arma, cara. Matei o outro. Vai que eu matei. Matei. Tá sangrando. Tá sangrando. Ele jogou um smoke. Olha lá na frente, vê se ele morreu. Chegando nas pães. Eu acho que sim, que eu sei. Ele jogou um smoker. Tem um de shot. É na frente. Olha, ele tá usando bandagem. Bem na porta. Então é uns quatro, então, hein? Deu vivo ainda. Olha, tá atirando ali, mano. De shot. Caralho. 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 Eu só tenho oito tiros agora. O outro foi lá pra trás, ó. Deixa eu ver se eu acho que... Tem que ter uma casa de 7-4 aqui com... Não, tem uns dois lá no morro. Vê se tem alguém aí na frente da casa aí. Não, pera aí que eu tô longe. Segura aí. Tem que tomar uma arma aqui. Você tá vendo os dois lá no morro, ó? Tá aqui em cima, ó. Ih, tão se atirando lá, ó. Ué! Vou atirar. Outro matou outro aqui. Ih, caralho. Tem mais gente, então. Não fiz de nada agora. Vem correndo, vem correndo. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Será que era o outro cara que chegou? É, chegou lá por trás e meteu bala no cara lá. Que tava mirando em mim. E agora ele... Opa, 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 tá vindo aqui. Tá vindo um aqui. Então, os dois na frente agora, hein. Tô metendo bala aí, ó. Ó, matou um. Ou foi você? Foi eu, matei um, matei um. Boa, Aruca. Boa. Tem mais? Ficou sem munição, tô sem munição. Tem mais? Tem o outro, o outro da AK tá aí ainda na porta. Tá aqui na porta, né? Beleza. É. Boa, moleque. Matou o da 12, né? Matei o da 12. Isso aí. Ficou sem munição? Não. Fiquei. Ah, é você que passou aqui atrás, né? Matou. Me matou, me matou. Matou do lado esquerdo da AK. Tô vendo. Abriu a porta? Ah, entrou com a 12. Ai, caralho. Acabou a munição. Ui! Meu cara travou. Olha que caralho. Puxa a bola. Acabou a munição. Ele me chocou com a 12. Tem que acabar a munição dele lá. Já foi claro. Matei. Matei. Vamos embora. Tá inconsciente. Morre. Desgraça. Matei na Glock. Ele ficou invisível, porra. Caralho. Aqui. Tá aqui o da 12. Eu acho que acabou a munição dele. Ele vai pegar a 12 do cara aqui. Olha o teu corpo aqui. Já eram todos. Eu vou puxar o loot de todos pra fora aqui. Puxa aí. Escondo. Sai fora daí também. Só vou ali pra pegar a minha... Minha enxerga. Fecheio escondido. Vai sacar. É. Ela tá na mochila e na mão. Vou pegar de silenciador da... Da frente X aqui. Puxa aqui a 12. Aqui no chão. A 12. Munição. E... Pegar... É um cara vindo ali, ó. Deitou, deitou. No meio da rua. Mochila vermelha. Fique atento. Foi pra que lado? Foi pro... Olhando pra lá, olhando pro posto, foi pro lado direito. Entrou naquela... Eu acho que entrou naquela casa... A última casa lá do lado direito. Não. A outra lá. Tá armado, hein? Cuidado. Tá onde, Aruca? Tô aqui mais pra frente aqui. No muro aqui quebrado. Tá. Tô vendo ele, hein? Tá dando uma volta, hein? Tá. Pelo lado direito? É, tá perto do muro quebrado, aí. Tá com arma, agora só não sei qual. Fica de olhar aí na rua. Fica de olhar. Tá onde? Tá lá, tá ali. Onde? Tem uma no... No... No murinho de pedra. Ah, sim. No murinho de pedra? É. Tá atrás do murinho de pedra. Tá me vendo aqui? Tá ali, ó. Tinha uma árvore, uma árvore amarelada ali. Tá do lado direito do maquimurinho. Tentar aqui chegar com o nosso palo direito. Tô vendo ele, tô vendo. Tá movendo lá, ó. Só levantar. Tá deitadinho ali no murinho de pedra. Mathe. Mathe. Uh-huh. Tentar aqui. Tentar aqui. Tentar aqui. Tentar aqui.